O que é, Indominus? Bem-vindo, mano. Você nunca voltou ontem, eu estou triste. Oh meu Deus! É, na última partida funcionou, né? Vamos ver agora. Olha o Steve no Narmid, parece o Nilberlord. Olha que linda a atitude do AdSus. Firme essa estoque, lindo Gimp aí com os GPs do Sword. Vai ficar muito difícil, ó. E agora com direito a combo, o 2v2 não finalizou. Meu Deus, o Senhor descendeu. Aqui nós vamos. O Joe é o Lush, o Lush com o Gauntlet agora. Agora ele está counterando um pouco. Nice air. Missed a air, though. Oh! Glue! Nossa. Oh! Ok, eu vi. Over. É aquilo, né, velho? O Steve nunca está preocupado. Não importa. Ele vai continuar jogando profundamente. Ótimo, o GP. Consegue tirar essa estoque do Aeus. Eles pegam uma vantagem importante agora. Olha o Der. Olha. Nossa! Meu Deus do céu! O que foi isso? Over e ele deu um GC no Light. Meu amigo, Kainas começou com todos nos modos RPG. Já vai tomar um game, ele só vai deixar de ser otário. Meu Deus do céu! Oh! Oh! Fiz de pute! C'est quoi, ça? Oh! 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 Es 15. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ah! 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 Ha! É um prank! Oh my god! Isso é zero para a morte. Eu vou te...